Na madrugada deste sábado aconteceu um tiroteio dentro do Morro do Palácio C.V., Nlingá, que assustou os moradores do bairro e região em Niterói. Há semanas as facções do Comando Vermelho e 3º Comando Puro disputam o controle do Morro do Palácio. Primeiro a comunidade mudou a bandeira para o TCP, abandonando a facção ADA, em seguida foram invadidos pelo Comando Vermelho. O tiroteio iniciou no primeiro horário da manhã, por volta das 5 horas, pegando os traficantes trocando de plantão. A polícia acredita que pelo menos 3 pessoas foram mortas nesse tiroteio. E até a tarde deste sábado 24, o Comando Vermelho permanece dentro do Morro do Palácio.